Sempre no terceiro domingo tem uma mesinha, hoje tem, chegaram uns bolinhos aí também agora, né? Aquilo já tá tudo pequeno, é bolo? É que é bolo, doce que as pessoas trazem e tem uma mesinha no final que a gente pode comprar um pedacinho de bolo ou doce, alguns já foram comprados, que é pra ajudar na jornada mundial da juventude, que vai acontecer em julho do ano que vem, quando o Papa Bento XVI virar ao Brasil para encontrar com os jovens do mundo inteiro. Então tem os jovens daqui que vão pra lá, os jovens do mundo todo que vêm pra cá e nós vamos acolher aqui na nossa comunidade 100 jovens. Então precisamos do apoio, da ajuda de muita gente. Também hoje tem as camisetas, também tem as camisetas da Jornada Mundial da Juventude, que estão aí se alguém quiser comprar. Ah, a nossa é personalizada daqui. Paróquia São Miguel Arcanjo, Moca, São Paulo. E de fazeis discípulos em todas as nações. A Jornada Mundial da Juventude, quem quiser se inteirar mais tem o site www.rio2003.com. Mas há camisetas aqui que podem ser compradas para também ajudar os jovens que vão pro Rio e as famílias, as pessoas daqui da nossa comunidade que vão pro Rio e também pra acolher os que virão para ficar hospedados aqui. Só da Itália já foram confirmados 3 mil jovens em São Paulo. E vão ficar em São Paulo. Então são muitos jovens. Cada paróquia vai receber 100. 100 jovens. Então o Senhor está nos preparando para acolher os jovens da jornada. Então no terceiro domingo, sempre nós trazemos alguma coisinha, um doce, um salgado, alguma coisa, a gente põe ali na mesinha. E agora antes de ir embora, a gente passa lá, compra um bolinho para comer, de noite, quando tiver, antes de dormir, come um bolinho que faz bem. E lembrarmos que nesta semana, quarta-feira, dia 19, vai acontecer aqui no Centro Pastoral São José, na Álvaro Ramos 366, um encontro com o nosso bispo da região Belém, Dom Edmar Peron, sobre o Natal. Espiritualidade do Natal. Quem nós esperamos? É 19h30, né? Vamos marcar. 19h30, quarta-feira, dia 19, no Centro Pastoral São José. Nesta semana, no dia 21, sexta-feira, é o almoço de Natal na comunidade São Martinho de Lima, do povo da rua. São esperadas entre 500 a 600 pessoas para esse almoço. Então, os que puderem ajudar com o frango assado, nós estamos recolhendo para comprar, ou quem quiser trazer, pode trazer aqui na igreja, ou ir levar lá na comunidade São Martinho, embaixo do viaduto Guadalajara, e ajudar lá também a fazer os pratos, a preparar o almoço para eles. Sempre, toda ajuda é importante. Isso no dia 21, sexta-feira, no almoço. Então, tem que chegar antes, entre 10h e 11h, o frango tem que chegar aqui ou lá, para que possa ser servido o almoço para todos. no domingo, as missas nos horários normais, às sete e meia da manhã, às 10h e às 6h da tarde, é o quarto domingo do advento, dia 23. Dia 24, a véspera do Natal, a missa da noite do Natal, aqui na igreja São Miguel, às 20h, a missa da noite do Natal, da vigília do Natal, do ano da fé, onde nós vamos proclamar também a nossa fé, no Senhor, que é o Deus que caminha conosco, o verbo de Deus feito homem, Jesus, Deus e homem verdadeiro. É a nossa fé, a fé que nós professamos, e vamos professar também na noite do Natal, do ano da fé. Dia 25, dia de Natal, a missa aqui na igreja, às 7h30 da manhã, e às 5h da tarde, nós não vamos ter a missa às 6h, então às 5h da tarde, a missa será no Arsenal da Esperança, na rua Almeida Lima, 400, no Arsenal da Esperança, com o povo da rua. essa missa vai ser presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Às 4h da tarde, nós vamos nos juntar embaixo do viaduto Bresser, lá onde tem um centro de convivência da população de rua, onde está havendo muita violência, aonde essa semana a guarda civil foi muito violenta, e os agentes da prefeitura, e nós vamos fazer às 4h da tarde, saindo de lá, uma caminhada pela paz, até o Arsenal. É uma caminhada, que não é longa demais, é do viaduto Bresser, até o Arsenal, que é na Almeida Lima, vamos passar na frente da estação Bresser, do metrô, e chegarmos lá no Arsenal, aonde participaremos da missa, os que puderem estar, vale a pena, porque essa é uma maneira de nós mostrarmos de que é preciso acolher, e não punir, que é preciso defender a vida, e não machucar. Está havendo aqui na Moca, a Moca, que é um bairro da mais alta elite paulistana, está fazendo um abaixo-assinado para tirar o povo da rua de lá. Quer dizer, ao invés de fazer um abaixo-assinado para dizer, vamos ajudar a fazer melhor, quer que tira. É interessante que a gente ouve os mais piedosos, dizerem o seguinte, o trabalho que é feito é lindo, mas não aqui. Faça esse trabalho lá em Fernando de Noronha. Ah, mas Fernando de Noronha é tão bonito. Então faça em Pequim. Bem longe. Pode fazer o que você quiser, mas bem longe. E nós temos que mostrar que as nossas comunidades não são assim. Então, às quatro da tarde, teremos essa caminhada da paz, e quem puder às cinco, quem puder ir na caminhada, muito bem, quem não puder, e às cinco puder, também ir à celebração lá no Arsenal, Dom Odilo vai ficar muito feliz de encontrar pessoas das nossas comunidades nesse momento, nessa celebração, junto com os irmãos de rua. O Arsenal acolhe toda noite mil e duzentas pessoas em situação de rua. E lá tem muitas oficinas, vários trabalhos, quem não conhece, é um bom momento. Nesta semana e na semana passada, a Missão Belém acolheu mais de duzentas pessoas de rua. Tanto que ainda esta semana estamos hoje na casa de oração, lotado lá de gente, tantas pessoas foram acolhidas, muito mais do que se pensava e se esperava. Então, nós temos que trabalhar para um mundo que seja fraterno, que sabe que é difícil, ninguém está vendendo facilidade, é difícil, é difícil, é exigente, mas esse é o caminho do Cristo. O caminho de Jesus é um caminho de vida e de esperança para todos nós.